No quadro Entrevista de hoje, a repórter Ana Laura Grappiuna conversou com o gerente de relações institucionais da Transcota sobre o aumento das passagens em Mariana. Referente ao aumento da passagem na cidade de Mariana, o que você pode falar pra gente com relação a isso? Na verdade, o reajuste ocorreu até tardiamente na cidade de Mariana. O último reajuste que foi concedido lá foi em fevereiro de 2016, ou seja, já se passou mais de três anos que ocorreu o último reajuste. E nesse período teve aumento de insumos, enfim, toda a inflação ocorreu aí na região, além dos outros problemas, que já é de conhecimento de todos, como a questão do problema que teve na barragem, isso gerou um impacto severo no número de passageiros transportados. Em alguns distritos lá da região e principalmente na sede do município também. Então, tudo isso acabou gerando impactos negativos no sistema de custeio do transporte. Então, já passou, foi muito tempo. Esse reajuste deveria ter saído há mais tempo. Explica pra gente a discrepância da passagem daqui de Ouro Preto pra Mariana. Por que tem essa diferença de valores? Na verdade, não deveria se ter diferença de valores. O custo hoje do transporte, a tarifa em Mariana, deveria ser uma tarifa maior que essa tarifa que foi aprovada. Inclusive, a gente tem todo um processo de discussão junto à Prefeitura pra evidenciar essa diferença do que seria o custo correto, o custo real e o que foi efetivamente aprovado pela Prefeitura. Cabe salientar que a decisão de aprovar valores é única e exclusivamente do prefeito e que ele é amparado, obviamente, por pareceres, informações, inclusive decisões do próprio Conselho de Transporte e Trânsito de Mariana, que é o contrato. Então, não é uma discrepância em função de qualquer tipo de variação, diretamente falando. É questão de decisões mesmo por valores. Uma outra situação é o seguinte, a Transcota é muito criticada, às vezes, por alguns usuários, principalmente em Mariana. Esse aumento de passagem vai decorrer em alguma melhoria nas linhas, talvez aumento da frota, ou é só mesmo o aumento da passagem? Na verdade, o que acontece? Você tem dois pontos aí que precisam ser observados. Esse processo de melhoria contínua já faz parte da nossa missão enquanto prestador de serviços ali na comunidade que a gente está inserido e em todas as outras comunidades também. Então, independente de se ter ou não reajuste, a Transcota sempre procurou pautar a sua prestação de serviços na qualidade, na segurança e na pontualidade. Existem diversos fatores que acabam comprometendo isso. O reajuste tarifário, uma tarifa equilibrada, é um deles também, porque ela inviabiliza, ela dificulta o investimento em melhoria de frota, enfim, em expansão, mas não é em função disso que a gente deixa de investir, deixa de promover melhorias no transporte, seja na logística, na concessão dos horários, no monitoramento e na boa gestão do transporte. Não há aí uma vinculação ou uma troca nesse sentido. A gente está buscando realmente sempre entregar uma operação que esteja adequada realmente à demanda de utilizações. E pontualmente, em caso ocorram problemas, isso acontece também em qualquer operação, não só em Mariana, mas em qualquer cidade, atuar de forma a minimizar esses impactos aí. Obrigado.